Um faz tudo Total, total, paraíso Total, total, paraíso Eu tive um pequeno papo com minha gata E fiz um drink que é genial E disse amor Isso é total A boca que prova E o mar que põe o sal É o drink ideal No paraíso total Total, total, paraíso Total, total, paraíso Bem, ela veio com perguntas Então olhei no jornal E disse amor Isso é total Quando seus lábios Beijados Brilharem na luz A lua, a chuva Me darão juízo Um bom aviso Total, total, paraíso Total, total, paraíso Vamos dar pra ser Norte ou sul Leste ou oeste O nome do jogo é Onde quero estar Só pode ser no paraíso Total, total, paraíso Total, total, paraíso Bem, estávamos andando pelo rio E ela me pegou pela mão E disse amor Eu acho que já entendi Quando estamos bem juntos Depois do carnaval Vivo e te amo No paraíso total Total, total, paraíso Melhor amigo do mundo Total, total, paraíso Aí então falando com o meu amor Num puta lugar legal Eu disse amor Eu vou onde você for Desejos, o fogo, o suor e o sal Na vida real do paraíso total O melhor é ter certeza De se estar no paraíso total Total, total, paraíso 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 Obrigado.